Rapazes do Anacrase, rapaziada, estou aqui passando o começo desse vídeo aqui rapidinho, mano, pra convidar vocês pra StreamCraft, gente, estão fazendo live agora, domingão, vamos ficar até tarde fazendo live, mano, e ó, hoje é live jogando o que todo mundo, o que vocês quiserem, mano, o que os inscritos quiserem, então corre pra StreamCraft, link na descrição, link nos comentários, vamos que vamos, mano, espero vocês lá na StreamCraft, beleza, rapaziada, tamo junto, é nóis, cachorro, vambora!